Aí ó, um bom amigo Bom dia, bom dia Já tava muito animado o que passou aí Mais um bom dia Quero lá Pode ser mais um bom dia Vamos lá Ih, barro! Aí é a flecha, ó Já dá de entrar, hein? Esse é vermelhão, hein? Olha aí, ó Ó, ó, ó Uhul! É, tô Eu vi se colocou o nome Vamo lá, domingo tem pedal Deixa o rapo Da Lounge Academia Lounge 7 e meia Você conhece ali? Perto da Ford Sabe a... Sabe a Ford ali? Onde tem aquela Torre da Ford ali? Aquela... Não, perto da rotatória Então, é do lado ali da rotatória Anel, não Conomina no... Lá e fez o shopping Vilares? 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 É Vilares É o Vilares lá, né? É o Vilares lá, né? Vilares 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 Ah, eu não sei nem onde é Cê sabe? Ou, cê sabe o Correão? É... Tem que ser bola e pinçal Vida em 600 casos Vida em 500 casos Vergonthaves E botando em 48 Vilares Tchau A spot